Não tem problema nenhum, tá? Aí, a única diferença é que agora você vai ter que... Ah, deu 12, fechou, tem todas. Então, você cria um novo Jamboard para fazer para frente. Tá bom só isso? Professor, sobre o Jamboard. No Jamboard, a gente tem que colocar a aula, todo o negócio, todo o Jamboard que a gente fizer. E nem precisa colocar nosso nome em todo o Jamboard. Não, só no primeiro, só na capa. Ah, tá. Obrigada, professor. De nada. Professor, o meu eu vou fazer de microempreendedor. Aí, eu preciso por essa vaga aí, que é deficiente ou não? Precisa. Precisa? Precisa, precisa. Precisa para você aprender como que você faz, entendeu? Então, você é microempreendedor, é só você. Então, você vai contratar alguém para te ajudar. E aí, essa pessoa é um PCD, tá? Para você aprender a como recrutar essa pessoa. Ok. Tá bom? Professor, uma dúvida sobre o Jamboard. Lá tem a opção de pôr foto. O Jamboard tem que ser digitado ou pode ser foto? Porque eu tenho todos os resumos no meu caderno. Dá vontade. Dá vontade. Obrigada. Obrigada. Deixa eu ver aqui no chat, Natália. Professor, eu ouvi que em alguns lugares, quando a pessoa tenta se matar e não consegue, ela pode ser processada. Sim, sim, sim. Aqui no Brasil é que não. Porque no Brasil não tem ninguém... Aliás, a lei penal não prejudica quem tenta fazer algo contra si mesmo. Como que é nos países que podem fazer isso? Ele funciona da seguinte maneira. O cara tentou o suicídio. Não conseguiu. Assim que ele recupera, chama ele, leva ao tribunal e julga o caso dele. Se, à toa, não tem depressão, não tem nada à toa, pode ser que seja penado. É raro isso, mas às vezes sim. E aí ele sofre a condenação de como quem tivesse feito contra outra pessoa. Tá bom? Raíssa, eu já respondi. Pablo, estou gravando agora. Não, Bruno, foi o seguinte. A Dianira pegou um horário com o coordenador geral de ensino da escola. E na correria, na loucura que a gente vive, no tanto de coisa que a gente tem, ele mandou uma versão antiga para ela. Tá bom? Ela já está refazendo. Os pais de vocês já devem estar recebendo agora o horário novo de vocês. Eu já falei com ela, ela já vai enviar o horário novo para vocês. Tá bom? Então, esquece o horário antigo. A Dianira já está mandando o novo. Bom, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Aqui. Aí. Então, hoje nós vamos continuar nossa caminhada pelo nosso direito civil. Vamos lá, então. Nós vimos até a aula passada em vídeos gravados. Nós vimos até a aula passada em vídeos gravados até o artigo 9. 9, né? Então, agora nós vamos caminhar um pouquinho mais. Opa! E vamos pular para o 11º. Presta atenção que agora nós vamos sair da Seara, da morte, do direito à vida, do bebê e aquelas coisas todas. E agora nós vamos passar para o direito à personalidade. E aqui vai ser muito legal, porque semana passada nós terminamos um reality show. Essa semana começa outro. E aí há sempre alguma questão sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Com exceção dos casos previstos em lei. Então, olha bem. É só os casos previstos em lei. Se não tiver previsto em lei, não é exceção, entra nesse artigo. Os direitos da personalidade. Quais são os direitos da personalidade, professor? Direito à vida, direito à família, direito à imagem, direito à moral, à boa moral, direito à boa fé objetiva. São todos direitos ligados à personalidade. Então, esses direitos são intransmissíveis. Já já eu explico o que é. E são irrenunciáveis. E eu vou dar um passo e já já a gente volta. Intransmissíveis. Os direitos não podem ser transmitidos para outras pessoas. Por exemplo, minha aguinha aqui, bonitinha. Eu tenho direito sobre ela. Eu tenho aposta sobre ela. É minha. Eu fui ao supermercado e comprei. E é minha. Se eu não quiser essa água, eu posso dar para qualquer um de vocês? Claro que eu posso. Por quê? Porque o meu direito sobre este produto não é intransmissível. Eu posso transmitir esse direito para eles, para vocês, para quem eu quiser. Geralmente, toda coisa móvel, todo bem móvel, ou até bens imóveis, eles são transmissíveis. Isso é, você pode transmitir o seu bem para outra pessoa. A não ser que tenha uma reserva de domínio, a não ser que tenha alguma coisa em lei, a não ser que tenha alguma coisa que segure isso comigo. Caso contrário, eu posso transmitir para vocês, sem problema algum. Os direitos da personalidade, não. Eu não posso chegar para nenhum de vocês. Eu posso chegar para a Natália Abrão. Falar para ela, ó, a partir de agora, o meu direito à imagem é seu. Então, quem tem direito à minha imagem é você. Eu não posso falar isso. Por quê? Porque a minha imagem é minha. Sou eu. Eu não tenho como arrancar meu rosto, entregar para ela e falar, toma, é você quem vai controlar a minha imagem. Não dá. Ah, ó, meu nome. Eu estou abrindo mão do meu direito ao nome. Não quero mais ter direito ao nome. Cansei. Agora é professor sem nome. Cara, não dá. Não tem lógica. Então, os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis. Ah, desculpa, esse segundo caso, falei outra coisa. Eu quero transmitir meu nome. Não. Eu vou transmitir meu nome. Carlos Eduardo vai usar meu nome. A partir de agora, você pode usar meu nome e fazer o que quiser com meu nome. Eu não quero mais meu nome. Eu vou ser um sem nome e você usa meu nome. Não. Isso não existe. E também são irrenunciáveis. Aí sim, entra o caso que eu falei. Eu não posso chegar a falar. A partir de agora, eu não quero ter mais nome. Eu sou professor sem nome. Tudo bom? E aí? Não posso. Eu não posso renunciar ao patronímico. Porque o nome tem duas coisas. O agnome, que é o nome. Antenor Roberto, composto. E o patronímico, que é a denominação familiar. É o sobrenome. É o que eu trago da família. Eu não posso renunciar a nenhum dos dois. Eu posso... Eu posso... O nome é composto de duas partes. Vamos lá. Aguenta aí. O nome é composto de duas partes. O agnome, que é o nome, que pode ser simples ou composto. E o patronímico, que é o que a gente chama de sobrenome. Que é o familiar. É o que vem da família. Eu posso não ter algum sobrenome de pai ou de mãe. Eu posso hoje admitir qualquer sobrenome do pai ou da mãe. Qualquer um eu posso admitir. Se bem que hoje, coloca-se que você tem que ter um sobrenome do pai e um da mãe que identifique. Por que a gente usa o último? Geralmente, o último é o que carrega o tom familiar. Em algumas, não. Em algumas, o que carrega o tom familiar é o penúltimo. Então, eu posso escolher qualquer um. Agora, não ter um nome e não ter um sobrenome, eu não posso. Eu posso chamar Jão da Silva. Ponto final, oi? Tá, tá. Eu posso chamar João da Silva. Ponto final. Isso eu posso. Agora, chamar João. João. Só João. Posso? Não posso. Posso chamar Silva? Não posso. Por quê? Porque eu não posso renunciar a isso. Eu não posso chegar e falar, não quero mais. Mas, ó, cansei. Cansei do meu direito a personalizar. Penalidade, enjoei, não quero mais. Tô abrindo mão. Não posso. Tá? Não posso. Professor. Oi? Mas, por exemplo, a pessoa não é registrada e a mãe deixa no orfanato, por exemplo. Ele não vai ter nome de nenhuma das partes. Hoje, hoje, quando acontece uma situação dessas, o que acontece? A pessoa, o bebê, ele vai para um orfanato, fica lá esperando ver se alguém quer a adoção. Se não houver a adoção, o orfanato dá um nome à criança. Mas, sendo até mais específico quanto a hoje, atualmente, os cartórios de registro de crianças estão dentro dos hospitais. Então, ele já nasce com o nome. Ele já nasce com o nome. Por isso que, quando abandonam o bebê, eles conseguem rastrear quem é a mãe. Por quê? Porque ele já nasce com o nome. Rastreia em que o hospital ele nasceu. Aí, procura as pessoas que conhecem. A pessoa que conhece vai lá e fala, foi mais ou menos nessa hora. Aí, vai lá nos registros. Quem nasceu mais ou menos nessa hora? Ah, foi fulano de tal. Aqui, olha. Esse bebê aqui. É do mesmo sexo? É. Então, a mãe é essa? É. Pronto. Por isso que acho. Hoje, antigamente fazia isso. Esperava uma adoção. Se não viesse, registrava o nome. Pode registrar com 11 anos? Pode. Ela tem direito ao nome. Por isso que muitos adotados, mesmo que tenham certidão de nascimento dos pais biológicos, alguns, já mudam vários, conseguem a troca pelo nome dos pais da... Obrigado. Da família adotiva. Ele consegue adotar o sobrenome da família adotiva. Tá bom? Professor. Fala. Eu tenho uma dúvida. Porque você falou que o direito de oportunidade, ele é intransmitível e renunciável. Então, você não pode... Tá. Você não pode nem dar, nem tirar. Ok. Mas e caso a pessoa... E você também falou do nome. Na questão do nome. E se a pessoa quiser mudar o nome? Porque eu já vi muitas pessoas não gostarem do seu nome e no cartório mudar. Como que isso funciona, assim? Fácil. Vou dar um exemplo pra vocês. Luna, se estiver aqui, vai saber. Tá fazendo a transição de gênero. O nome que veio de registro, de batismo, de nascimento, já não condiz mais com a realidade da pessoa. Vai a um cartório e pede a mudança. Vai com os pais, né? Se for menor de idade, com os pais. Se você completou 18 anos e não gosta do seu nome, você vai lá e fala. Ó, eu não gosto. Eu sofro bullying pelo meu nome. Não tô afim do nome. Eu gostaria de trocar o nome. É simples. É fácil, tá? Só com mais de 18 que você precisa de uma sentença do juiz. Fora isso, eu vou lá e troco. Troco sim. Eu tenho direito a ter um nome. E hoje, subentende-se que esse nome também tem que me agradar. Não pode ser um nome que as pessoas tenham bullying comigo por causa dele. Independente de qual seja o nome. Tá bom? Entendi. Professor, o senhor falando desse negócio de nome que a gente tem o direito, eu já vi acontecer muito e aconteceu na minha família também. Por exemplo, a pessoa emprestou o nome e aí alguém comprou alguma coisa no nome dela e o nome ficou sujo. Pode emprestar o nome pra outra pessoa comprar alguma coisa? Não. Não. Por que que não? Por causa desse caso. A pessoa empresta o nome. O outro compra, como se fosse ele, pra loja. Então, vamos imaginar que eu te empresto o meu nome. Você vai lá e compra uma Land Rover. O meu nome. Pra loja, quem que comprou a Land Rover? Você. Exatamente. Então, você tá vendo? Eu não tô emprestando o meu nome. Eu estou fazendo a compra. Por quê? Porque o nome é intransmissível. Em hipótese alguma, ele pode ser transmitido. Então, se a pessoa não pagar, a loja vem em cima de mim. Ah, mas eu emprestei. Você emprestou o quê? Não, mas foi o outro que comprou no meu nome. O problema é seu com esse outro, se ele existir. Você paga a dívida, depois cobra dele. Por quê? Porque o nome é intransmissível. Entendeu? Não pode. Não pode. As pessoas geralmente fazem isso pra sonegar imposto, né, professor? Sim. Também. 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 Também fazem muito isso. Pra sonegação de imposto. É... Oi? Cirurgia e tratamento hormonal pra mudança de sexo é uma forma de proteger os direitos da personalidade e depois ela tem o direito de alterar o seu registro, viu? Sim. 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 Se fez a mudança, ela pode registrar. Porque é assim. O que que subentende-se hoje? Dá-se o nome de nome social. Você pode alterar lá e colocar seu nome social. Mas o que mais importa é o nosso, a nossa certidão de nascimento, ela é um registro que antigamente ela registrava toda a característica do cidadão. Hoje, ela registra mais fenotipicamente do que genotipicamente. Se vocês não viram, vocês vão ver isso em biologia. Fenótipo. Eu. Genótipo. É o meu XY. É o meu XY. Por mais que eu não possa mudar meu genótipo, eu posso mudar meu fenótipo. E a documentação, quando ela vai a uma foto, ela representa muito mais o fenótipo do que o genótipo. Porque o fenótipo é coisa tipo visual, né? Tipo, se você mudar o cabelo, se você coisar a unha. Exatamente. E outra, quando você põe a sua foto lá, a sua cara, se o seu nome não condizer, você vai sofrer bullying. Então, por isso que nesses casos é autorizado, a pessoa troca a documentação e usa o novo nome. Não tem problema algum. Não tem problema algum, tá? Hoje já é reconhecido. Claro, nós estamos falando de Brasil, alguns países não reconhecem, né? Mas no Brasil já é reconhecido. É direito que a pessoa tem, né? Ela não está renunciando a nada. Ela está pedindo apenas para fazer uma alteração que, digamos assim, a coloca mais próxima da realidade dela. Por isso que ela pede. E também ela não está transmitindo nada para ninguém. Ela está pedindo só para se acertar uma coisa. Só isso. Por isso que pode. E, ó, antes de eu responder outras perguntas, deixa eu falar, senão eu vou esquecer. Sabe por que que no Brasil não é, não é permitido eutanásia? Você sabe o que é eutanásia, né? O cara está lá, mó câncer, AIDS, fim da vida, ponto final, sofrendo pra caramba. Ele não pode chegar para o médico e falar, doutor, desliga que eu quero morrer. Não pode. O médico não pode chegar e falar para ele, eu vou desligar porque você vai morrer, não tem mais jeito. Não pode. Por que que não pode? Porque direito à vida é um direito da personalidade, e direito à personalidade é irrenunciável. E mais, sabe por que que não pode aborto? Porque o direito à vida é um direito irrenunciável. O direito a viver é um direito irrenunciável. Lembra lá atrás, quando eu falei? O direito, os direitos à personalidade nascem com o indivíduo nascendo vivo. O nascimento do bebê vivo. Mas, protege o nascimento do bebê vivo. Então, contracedeu? Teve a contracepção? Teve. Já bota, ó, numa caixinha, fica aqui. O que que tem aí dentro? Os direitos à personalidade da pessoa. Se nascer com vida, passou o tempo, nasceu com vida, aí eu abro e falo, toma seus direitos. Se não nascer com vida, eu pego isso aqui, jogo no lixo. Se nasceu e deu só aquele chorinho, eu faço o exame do pulmãozinho, corto o pulmão, jogo lá dentro, boiou, beleza, não boiou, nasceu morto. Então, por isso que nós não admitimos eutanásia e por isso que nós não admitimos aborto. Mas, professor, e no caso da pessoa que é, da mulher que é estrupada e engravida? Nem nesse caso o aborto é coisa? Não. Aí nós estamos falando de outra questão, porque é uma questão que houve um crime. E aí não entra esse negócio por causa do crime. mas, mesmo assim, pergunta-se para a mulher, você quer? Você quer fazer? Mesmo assim, se pergunta para ela, você quer fazer? Se ela não quiser, maravilha, ela está fazendo, ela está seguindo a lei. Se ela quiser, maravilha, é uma das exceções. Lembra aqui, deixa eu até voltar, lembra aqui, com exceção dos casos previstos em lei. Essa é uma das exceções do caso previsto em lei. Por quê? Porque foi fruto de um crime. Foi fruto de uma violação. Aí você não pode manter algo que veio por conta de um crime. Tá bom? Continuando. Não podendo o seu exercício, a forma de exercer, sofrer limitação voluntária. Eu não posso falar, enquanto eu sou professor de vocês de PET, direito de imagem, ninguém pode fazer meme, se travar meu vídeo, eu não posso fazer meu meme, não posso fazer nada, eu sou mau, eu sou ruim, eu processo, eu arrebento, eu prendo, eu sou o rei. Aí na quarta-feira vem, gente, ó, tá liberado, pode passar aula pra quem vocês quiser, pode fazer a festa. Não posso. Não posso. Por quê? Porque esses direitos, como eles são transmissíveis e irrenunciáveis, eu não posso chegar e falar, ó, de hoje até semana que vem, meus direitos estão todos em suspensos. não posso. Aí, eu não vou nem esperar alguém perguntar, né, eu já vou eu mesmo fazer a pergunta, mas qualquer um de vocês poderia me perguntar, tranquilamente. Tá bom, professor? Legal. E o Big Brother? E a Fazenda? E o Power Couple? E o de férias com eles? E o No Limite? E o, e o, e o, e o, e aí? A partir do momento em que eles entram numa casa, cheia de câmeras, professor, eles perderam o direito à intimidade, lá tá tudo revelado. Eles perderam o direito à imagem, eles estão passando lá pra todo mundo, pra quem quiser. Eles perderam um monte de corpo, até o nome, professor, porque ali, o nome deles tá circulando na boca da galera. E aí, professor? Você falou que não pode. Lembra? Com uma exceção dos casos previstos em lei. Pro primeiro reality show brasileiro acontecer, a Globo precisou negociar, porque o primeiro de todos, foi o No Limite, na Globo, bem antigão, né, pra acontecer, a Globo precisou de que o Tribunal de Justiça desse um parecer concordando, fizesse uma alteração legislativa na lei, pra aceitar que, em programas de reality shows, né, shows da realidade, em programas onde você fica com 24 horas de câmera, onde você está lá por livre e espontânea vontade, e entende que tudo isso é aberto, a pessoa, durante o programa, abre a mão de qualquer direito. Durante o programa, ela abre mão, ela assina até um contrato, quando o Obo assina lá, que ela abre mão de tudo. aí a gente tem a seguinte situação, por que que BBB é famosíssimo enquanto está rolando, e depois some, desaparece, a grande maioria, 90% deles, somem, desaparecem no mundo, e nunca mais ninguém ouve falar. Porque enquanto está rolando o programa, a intimidade, a imagem, elas estão suspensas. Então, ele está na boca de qualquer jornalista. Pode sair qualquer coisa, inclusive mentiras. Tá? Está suspensa. Você não tem nem como ir atrás. Você consegue provar que o cara mentiu acerca de você, mas você não pode cobrar a indemnização. Por quê? Porque você, por si só, abriu mão, dentro daquele período em que você estava na casa, do seu direito à personalidade. Você fez essa limitação voluntária dentro dessa época. Vocês podem ver, depois que a pessoa é eliminada, ela some da mídia. A não ser uma noticiazinha boa, a não ser que foi presa e vai para a página policial, a não ser que começou a namorar com alguém e vai para a página de fofoca. mas aí acabam as histórias. O cara que era o pedófilo some a história dele. O outro que tinha problema some. A menina que fez homofobia, que fez racismo, some. Por quê que some? Porque a partir do momento em que pisou fora da casa, acaba o contrato com a Globo de sessão de imagem, de sessão de direitos da personalidade. E como existe todo um ramo da imprensa especializado em cobrir isso, todos eles usam. Fala, não, você está lá dentro, isso imagina a suspensa. Só que a hora que você saiu, acabou. Aí, ó, boquinha calada e ponto final. Entenderam? Então, você não pode abrir mão da sua personalidade. Você não pode transmitir a sua personalidade. Você não pode sequer falar, ó, eu, no segundo trimestre, vou ser o professor sem nome. Eu não quero. Não pode. A não ser nos casos onde a lei permite isso. A não ser nos casos onde a lei dá esse direito à pessoa. A ela abrir mão daquilo. Tudo bem? Tudo certinho? Vamos passar, então. Tendo dúvida, fala aí. Abre a boca. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão à direita da personalidade. Ó, então, eu posso, se eu achar que meu direito está sendo ameaçado, eu posso exigir que a ameaça acabe? Posso. Se eu tiver lesão, eu posso exigir que essa lesão acabe? possam e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então, vamos lá, olha só. Alguém pegou minhas aulas do meu drive, do meu canal do YouTube e começou a vender minhas aulas. Ó, começou a dar uma aula legal, eu acho que eu vou ganhar uma grana, eu vou começar a vender essas aulas. e eu descobri que essas aulas estão sendo comercializadas sem meu consentimento. Eu posso exigir que cesse a comercialização, já que eu estou sendo lesado. Eu posso exigir que cesse a ameaça de lesão. Ó, se mais alguém fizer, vai ser processado. e ainda posso reclamar perdas e danos. Falar, ó, comercializaram produtos com a minha imagem e eu não ganhei nada. Então, por perdas e danos, eu quero ressarcimento daquilo que foi feito. Entenderam? Pode? Pode. Tranquiletes? Tranquiletes. Tá bom? Então, pode sim exigir essa ameaça. na hora que for. Na hora que for. Pode sim. Tem todo direito de exigir que cesse essa ameaça. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta eu, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu frisavô, meu tataravô, Manuela, minha neta. Então, quatro graus. Então, eu estou aqui. Grau um. Meu pai, grau dois. Meu avô, grau três. Meu bisavô, grau claro. Manuela. Ou, estou eu aqui. Grau um. Manuela, grau dois. Os filhos da Manuela, grau três. E os filhos dos filhos da Manuela, meus bisnetos, grau quatro. Qualquer um desses tem direito em linha reta ou em linha colateral. Ísola de um lado. Do outro lado, meu irmão. Então, eu sou um. Ísola de um lado, dois. Minha irmã, dois. E aí, desses aí, primo, tio, acho que é irmão, tio, irmão, tio, primo. aqui são os quatro que têm direito a pedir a legitimação se a pessoa for morta. Então, por exemplo, pego o caso do Paulo Gustavo. Está tendo uma ação contra uma pessoa que disse que rezaria para ele morrer, que ele ia para o inferno e aquelas coisas que a gente sabe. e abriu-se uma ação contra essa pessoa por causa do que ele falou. Só que o Paulo Gustavo morreu. Então, pelo Paulo Gustavo ter morrido, ele perdeu direito à personalidade e ele perdeu direito a tudo? Claro que não. Aí passa a ser a mãe o Paulo dele. Por quê? Como os filhos são menores, a mãe está em linha reta e dá-se preferência à linha reta antes de ir aos colaterais. Então, a mãe é quem tem o direito de ir. No caso dele, ainda tem o cônjuge sobrevivente, que pode ser aceito. Se for uma união estável, pode ser aceito e pode ele continuar. Então, tanto a mãe como o cônjuge sobrevivente podem continuar a ação que está sendo feita. E se vier a indenização, a indenização vem para os herdeiros de Paulo Gustavo. A indenização vem para quem é herdeiro de Paulo Gustavo. Por quê? Porque mesmo se morto, se ele morrer, ele não vai ficar assim. Não é porque a pessoa morreu que você vai tirar o direito dessa pessoa. É um absurdo fazer isso. artigo 12. Pode-se exigir ameaça, que cesse ameaça ou a lesão, pode reclamar perdas e danos. Se for morto, cônjuge sobrevivente, de mim a meu bisavô, de mim aos meus bisnetos, de mim a minha esposa por um lado, de mim a meu irmão, tio, primo de casa. Tá bom? Se tiver problema, para, faz pergunta. Olha que legal isso aqui. Olha que legal isso aqui. Isso aqui também dá muita discussão. Salvo por exigência médica, é defeso, essa palavra não lê defeso, não, ela lê defeso. É defeso, o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, vamos lá. Deu vontade hoje, cortei ou rei vontade de cortar o meu dedo no dia. não precisa dele. Dedinho? Um dia? Não precisa dele. O dedo mais importante nosso é o dedão. O dedão é o que nos diferencia dos nossos animais. O dedão é o que nos dá a chance de agarrar. Se você vê uma águia que tem garras poderosíssimas, ela agarra assim. Por quê? Porque ela não tem dedão. Então, ela agarra assim. Já nós, não. nós temos o dedão que é por isso que eu agarro assim e tenho força a segurar. Então, o dedinho é importante eu resolvi hoje, cansei, não quero mais. Eu vi uns ETs lá e eles são assim. Então, eles usam três dedos. Se eles usam três dedos, eu não preciso de cinco. Então, acabou, eu vou cortar, cortar, cansei, enjoei. Negativo. Negativo. Agora, se o médico chegar e falar, seu caso é grave, você é uma pessoa diabética, você é uma pessoa que tem grande complicação, sua perna já está comprometida, não tem mais jeito de salvar, pode correr o risco da infecção que está na sua perna vir para o corpo, então nós vamos, cortar a perna. Aí pode. eu não posso eu dispor do meu corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Né? Professor, essa é a mesma é o mesmo caso de tipo tirar útero? Sim. Só pode depois de dois filhos, três filhos, né? Sim, é o mesmo caso, é o mesmo caso de vasectomia para os homens, é o mesmo caso. É por causa desse artigo que a gente não pode vender um rim e é por causa desse artigo que um rim no mercado negro custa 230 mil dólares, então é um dinheirão bom para quem quiser vender, né? Na Deep Web tem um monte aí de oferta. Depois você morre também porque as pessoas que vão fazer a cirurgia lavar a mão. Exatamente, você vai correr o risco, né? Mas é por isso que a gente não pode. Por quê? Porque diminui permanentemente a integridade física. Tá, professor, mas se eu doar um rim, se eu vender um rim, a pessoa não pode viver com um rim só? Pode, mas diminui a sua integridade física. Por isso... E quando você doa? Oi? Quando o senhor, tipo, vai doar para alguém? Pode? Pode. Aguenta aí que é o próximo. Não vou falar sobre isso. Oi? Mas, vamos supor, uma pessoa da minha família precisa doar um rim. Aí, vamos supor que eu sou compatível. Aí, eu posso doar ou ela tem que esperar na fila? Não, você pode doar. É da sua família. Aí, nesse caso, entra a exigência médica. Entendeu? Entra aí. Olha aqui, olha aqui embaixo. O ato previsto nesse artigo, né? A disposição do próprio corpo, será admitido. Então, sim. será aceito. Para quê? Para fins de transplante. Então, eu não posso à toa. Eu não posso chegar e falar ah, eu cansei, cansei da minha cabeça, eu quero lá cortar, enjoei, vai virar muda sem cabeça. Professor? Oi? E se por acaso, eu vi um vídeo, eu não vi uma pessoa fazendo isso, né? Mas eu vi um vídeo do cara que pegou um facão e cortou o próprio mindinho, né? O que acontece? A pessoa leva processo por ter cortado o próprio mindinho? O que acontece com ela? Vamos imaginar que ela fez isso para conseguir aposentadoria. Não consegue. Não consegue, não consegue mais. Não é não consegue hoje, não consegue mais. Por quê? fica provado que não foi um problema que aconteceu. Foi ela quem causou o problema. Então, um terceiro não pode resolver um problema que ela causou para ela mesma. Não consegue. Desculpa, gente. Não consegue. E se eles não descobriram que foi ele? Já aconteceu. E não foi só nesse caso, não. Não foi só em... eu já fiquei sabendo já de gente que simulou a morte para receber seguro de vida. Se não descobrir, descobrir eu fazer o quê? É a vida. Mas se descobrir, dá um rolo do cão. Vocês não imaginam tanto. Por quê? Porque foi a pessoa quem se pôs em risco. E como eu disse para vocês, nós não temos penalidade para quem se põe em risco, mas ele assume a consequência do risco. Ele assume a consequência do que ele está fazendo. Tá? Então... Oi? Estou trocando de assunto rapidinho. Aqui não pode pena de morte porque a gente tem o direito à vida. Mas nos Estados Unidos pode. Então, lá eles não têm direito à vida? Lá, o que acontece é o seguinte. Eles têm direito à vida assim como a gente tem. Por isso que têm assassinato. Por isso é um crime de assassinato. Se você não tiver direito à vida, a partir desse momento eu posso matar quem eu quiser. Por quê? Porque ninguém tem direito à vida. Então, lá eles têm. Acontece que, como eu falei no artigo passado, que o direito pode ser, pode sofrer limitação por outra lei, alguns Estados têm leis que falam que em caso de crime hediondo, assassinato, tráfico de pessoas, órgãos, drogas, nossa, que isso? Nesses casos de crimes hediondos e que causam grande comoção nacional, fica suspenso o direito à vida para a pessoa que causou aquilo. É como se, mais ou menos, fosse o seguinte. Um menino de Santa Catarina me mata três crianças, duas professoras, que nada tinham a ver com a paçoca. Ele nunca estudou lá. Ele nunca teve nada lá. De repente, de uma hora para outra, ele entra na escola e mata as pessoas. Causou uma promoção nacional grande. Isso pode ser nos Estados Unidos, não aqui, lá, pode ser usado para falar, no caso dele, nós vamos relaxar o direito à vida dele, nós vamos suprimir. Por quê? Porque, olha o que ele causou. O dano que ele causou é muito grande para a sociedade. Então, ele vai pagar com a vida dele. Pode? Pode. Não é que não tem o direito à vida. Ela tem um buraco na lei que leva a pessoa a ter o direito à vida. A que leva, desculpa, a pessoa a perder o direito à vida. Tem as coisas específicas lá, precisa de uma sentença judicial e papapá. Mas, é isso que faz ela perder esse direito. Lembrando a vocês que transplante autorizar. Professor, mas, você falou sobre a pena de morte. Mas, e se for prisão perpétua? A prisão perpétua não pode ser considerada como uma perda? Porque a pessoa fica o resto da sua vida trancada em uma cadeia. Então, pode ser considerada como uma perda dos seus direitos. Não pode, não? Exatamente. Exatamente. Um dos direitos à personalidade é o direito de locomoção, direito de ir e vir. Você está cerceando esse direito à pessoa. Então, é assim. Tanto a pena de morte como a prisão perpétua, elas são supressoras de direitos à personalidade. Você precisa suprimir algum direito da personalidade para que o caso se enquadre naquela situação. Está certinho. O testamento é esse mesmo. Professor, pode ter uma dúvida? Oi, fala. No caso de uma pessoa, ela morre, mas ela era doadora de óculos e a mãe, sei lá, a mãe dela não quer que ela doe. Pode acontecer isso? Ela pode não doar? Pode. Pode. Eu vou falar sobre doação de órgão agora, mas o seu caso é outro, não vão nem falar, vão responder o seu primeiro. O que acontece nesse caso? Se for um maior de idade e deixar isso registrado de alguma forma, é doador, ponto final. Ah, mas a mãe é religiosa, ela tem que enterrar com o corpo inteiro, senão vai dar problema. O problema é da mãe. O problema é da mãe. Isso deixa de ser problema da pessoa. Isso é problema da mãe. É ela quem não quer. Ele queria, e é isso que vale. se for maior de idade, mas não deixar por escrito, fica na dúvida. Aí, o que o juiz pode fazer? Os médicos separam, o juiz chama testemunhas, ouve as testemunhas, e dali ele tenta alguma conclusão de que se a pessoa realmente queria ou não. pressionado, Ah, porque a mãe pode falar, que foi uma pressão, foi pressionada a querer, não queria, mas pressionaram, pode? Pode hoje. De tudo, nesse momento. Tá? Pode? Pode. Pode sim. Mas, pode ser que não. já no caso da pessoa ser menor de idade, aí é o pai que manda a fonte final. Professor, são emancipados, é o pai que manda a fonte final. Aí, são os pais quem regula, não é a mãe que vai falar se vai doar ou não vai doar. Tá bom? Então, são três casos. Sou doador, mas sou, é, sou doador, maior de idade com documento, leu. É isso que o cara quer? Acabou. Sou doador, maior de idade sem documento, a justiça, vai ouvir testemunha. Tá vendo o que faz? Sou doador e sou menor de idade, aí é a família. Aí quem decide é a família. Então, pode ser, pode sim ter o caso da pessoa que é doadora, mas que a família não deixe. Pode sim. E aí, cabe ao juiz definir o que vai ser feito, como que vai ser feito. Tá bom? Ok, obrigada. Professor, desculpa, desculpa, pode falar primeiro. Esse, no caso, a pessoa foi menor de idade, tipo assim, com 16 anos, aí o pai, exemplo, a mãe faleceu, aí o pai foi lá e emancipou para, tipo assim, para a pessoa já ser independente e ela decide doar o órgão. E aí, ela morre, e tudo mais. Aí, no caso, ela vai poder doar o órgão ou é o pai que já vai ter que resolver? Se deixar documento, é a pessoa que doa o órgão. A pessoa deixou o documento, doou. Não deixou documento, é o pai quem resolve. Até 18 anos, é o pai quem resolve. Ah, mas ela é emancipada, não tem importância. Até 18 anos, é o pai quem resolve. Por isso, o que é legal? Eu não sei se ainda faz, na época que eu tirei minha identidade vazia. Você vai fazer a identidade, você já, ó, sou doador de órgão, viu? Aí ele já carimba na identidade. Com carimbo, tem pai que consegue reverter? Você imagina sem. Então, o ideal é, se ainda tiver fazendo, carimba aí pra mim, eu quero ser doador de órgão, pode colocar que eu vou ser, acabou. Você já deixou bem claro o que quer ser. Não precisa escrever um testamento falando o que quer ser. Tá só? Esse documento já vale. professor, e se caso a pessoa, de certa forma, for obrigada a doar, a doar os órgãos dela? Aí, não sei, tipo, descobrir, teria alguma chance dela ter os órgãos de volta ou não? Não. Se ela fosse obrigada. Ó, nós estamos considerando aqui que a pessoa faleceu, né? Então, se a pessoa faleceu, morreu, atrasbota, virou presunto, né? Nesse caso, ela não vai pegar os órgãos de volta. Formou ruim. Agora, vamos imaginar duas irmãs, uma das irmãs está com um problema danado de rim, tem que operar, vai ter que arrancar os rims, vê quem é compatível com ela, descobre que é a irmã. É compatível. A irmã saudável corta um rim, entrega para a irmã doente. Passa dez anos, ela arrepende. As duas brigam, ela arrepende. Como eu odia ter feito isso? Se essa desgraça tivesse morta, estava beleza. Eu vou pegar meu órgão de volta. Eu vou lá, mora! Pegar meu órgão. Pode? Esse é famoso, deu, tá dado. Deu, acabou. Tá? Ah, mas eu fui obrigada, para fazer isso. Como assim? Obrigada. Ah, me iludiram, me pressionaram, me isso, me aquilo. Por que você não procurou a polícia para não fazer isso? Tá fácil, era simples. Você procura a polícia, fala, eu não quero. Estão me obrigando, mas eu não quero. Pronto, a polícia protegeu, vai no juiz, o juiz, eu quero, aí uma liminar que eu não quero. Doar. Ah, beleza. Aqui, ó, vai lá. Professor, você falou aí, sobre o transplante de órgão, caso a pessoa morra. Mas, e se a pessoa for um órfão, que não tem pai nem mãe, né, e menor de idade, o que acontece? Fica sob responsabilidade, de quem é responsável por esse menino. tem um filme. Geralmente, os responsáveis por ele são os administradores do orfanato. Mas, assim, nesse caso, pensando assim, estou saindo da teoria, estou saindo do direito e indo para o caso concreto, estou indo para a rua. Nesse caso, nem mexe com doação, mesmo sendo criança, porque é muito complicado, é muito difícil. E ali, você não sabe o que você está desrespeitando. Né? Então, geralmente, nesse caso, não mexe. Bom, vou dar uma ideia para vocês verem como que funciona. E isso é vero. Há três turmas atrás, nós tivemos uma pessoa, na turma, que se enquadrava nisso, e que falou e confirmou tudo o que eu falei. E para eles existe isso. Testemunhas de Jeová. Que é uma corrente do judaísmo. Né? Eles ainda estão lá no judaísmo. É uma corrente judaica no Brasil. O testemunha de Jeová não transplanta sangue. Por quê? Porque para eles, na escritura deles, você não sabe de onde vem o sangue, qual a origem do sangue. Para não misturar os sangues, você não recebe o transplante. Aí, a pessoa está lá internada nas últimas. Vai morrer. Vai morrer com uma anemia, fortíssima. Só tem um jeito de salvar. Transplante sanguíneo. Se a família fala não, tá bom. Não. Morreu. Morreu aí. Se a pessoa fala não, ah, mas o médico quer... Não. Por convicções religiosas, eu abro mão do procedimento. Eu não quero. Não me interessa. Pode? Pode. Pode sim. Por quê? Porque ele pode falar que aquilo vai afetar a integridade dele. Aquilo vai afetar, de alguma forma, a integridade dele. Eu não sei de onde vem o sangue. Eu não sei quem é o doador. Eu não sei o que tem esse sangue. Então, melhor não. Pode, claro. Totalmente normal. Totalmente normal. E pra eles é uma coisa corriqueira. Normal. Pra eles é algo normal, sem problema. Professor, eu já vi um caso desse. Acho que passou uma série da Globo. Só que a mãe não queria que o filho morresse. E acabou deixando os médicos, mas sem autorização do pai. Sim, tem. Eu lembro que foi até história verídica. Tem isso. Tem isso mesmo. Ó, o de bar do pano, ninguém precisa saber, né? Não põe nenhum. Nesse caso, não põe nem no prontuário. Põe código. O médico põe códigos no prontuário e pronto. E segue a vida. E segue o barco. Mas tem sim. Professor, tem um filme que a menina tinha uma irmã com câncer. Leucemia. Aí tem os bebês projetados, né? Você pode ter um filho pra ajudar a sua outra filha no tratamento de leucemia, né? Sim. Aí a feminina, ela processou os pais no filme porque ela não queria doar o rim. Uma de menor pode processar alguém. Ela foi no advogado e falou, eu quero processar meus pais por isso. Bom, vamos lá. Filme... Ah, eu acho que é norte-americano. Norte-americano. Estadunidense. Se o filme é estadunidense, então lá a lei é válida. Tanto é que lá em alguns estados o menor vai pra cadeia. Mulher de 10 anos vai pra cadeia. Não é um centro de ressocialização. Não é não, é cadeião. Não mistura com os adultos. Mas ele vai pra cadeia. Normal. Então, em países assim, pode. No Brasil, não. Capacidade processual só se for emancipado ou maior de idade. Fora isso, não tem capacidade processual. Então, a menina não queria e foi e pegou e 14 anos... No Brasil não pode. No Brasil é proibido. Porque a capacidade processual depende ou da emancipação, da maioridade legal ou da maioridade real, que é a maioridade por idade mesmo, 18 anos. Fora isso, não pode. Professor, e se a pessoa sofreu isso na infância, sofreu, sei lá, um abuso psicológico na infância, só que ela só foi ver isso na fase adulta dela e ela quer entrar em processo na fase adulta. Pode entrar ou não? Deve, deve, nem pode não, deve entrar. Por quê? Porque esse tipo de crime é imprescritível. Só pra vocês terem uma ideia. Vamos imaginar que um de vocês tenha nascido, o pai nunca se interessou, o pai nunca pagou pensão, nunca pagou. E aí vocês ficam pensando, caramba, eu tô tendo uma aula com o professor, eu tenho direito, pensão é direito meu, que porcaria, droga. Porcaria é um direito meu. Só que eu não posso ir atrás do processo. E minha mãe não quer ir. Importância. Lembra da caixinha? Tá lá dentro. Quando você completa 18 anos, ou, em alguns casos, é aceitável 16 emancipado, abre-se a caixinha e fala, toma. Você tem um direito que você não pôde exercer pessoalmente, que era o de receber alimentos. Agora que você tem capacidade processual, agora você pode ir atrás. De quem? Do meu pai? Não só. Eu posso ir atrás do meu pai, requerendo os últimos cinco anos. Posso. Geralmente é assim. Para. Se tem direito pra frente, o pai começa a pagar. Só que você pode exigir seu direito nos últimos cinco anos. Tinha que ter pago. Não pagou porque não quis. E posso processar a mãe por não ter exercido o meu direito. Que com isso ela causou um dano sobre mim. Com isso ela causou um dano sobre a minha formação, a minha vida. O dinheiro não é dela. A pensão não é da mãe. A pensão é da criança. Não tem a mãe chegar e falar, eu não quero essa pensão. A mãe não tem direito. Porque a pensão não é dela. Mulheres que engravidam, pensando na pensão, engravidam de jogador de futebol. Pensando na pensão que vai ganhar na vida boa. Não pode. O dinheiro não é dela. O dinheiro é da criança. As coisas são da criança. Vocês terão uma ideia. O pai pode chegar, pagar plano de saúde e pagar criança e não pagar pra mãe. Por quê? Porque o direito é da criança. É a criança que recebe. A mãe, ela administra a pensão. A mãe, ela, como representante, é ela quem recebe e gere o dinheiro e pague as necessidades da criança. Se, por acaso, a mãe falou que quer colocar o filho no colégio mais caro do país, se não me engano, o Dante Alighieri de São Paulo, 6 mil por mês no ensino médio, 6 pau. E coloca ele na escola pública e pega o 6 pau por mês em bolsa, ela é responsável. Quando a criança tiver capacidade processual, ele pode processar a mãe. Então, vamos pensar bem nessa questão da maioridade. E principalmente na relação com pais. Ou qualquer outra pessoa. Você teve um problema. Hoje você não tem capacidade processual. 14, 15 anos. Não tem. Quando tiver, eu posso exigir tudo pra trás. E posso exigir também de quem deveria ter me protegido e não me protegeu. Por quê? Porque o direito fica guardadinho. O direito é meu. Quem foi bulinado, quem foi pisoteado, quem teve a honra desmanchada, fui eu. Então, o direito é meu. Quando eu puder exercer, eu vou exercer. Por isso que eu falei, sim, bebe atrás. Comprova. Foi um abuso que teve de alguém lá atrás. Foi? Foi. Tá comprovado? Tá. Merece. Merece voltar lá. Por quê? Porque o direito tá guardado numa caixinha. Esperando a pessoa ter capacidade processual. Quando ela tiver, acabou. Morreu. Pode fazer. Professor, é tipo, eu recebo um tipo de pensão. Quando a minha mãe faleceu, ela era, ela era, como é que fala? Ela recebia pensão por ser incapaz de não conseguir trabalhar. Aí a pensão passou pra mim. E tipo, eu tenho, a gente, o meu pai entrou na justiça e conseguiu pegar pensão, mas tenho mais dinheiro guardado, só que não consigo, por conta que a gente não conseguiu alegar que eu precisava do dinheiro agora. Mas eu vou poder pegar o dinheiro quando eu tiver 18 anos. Sim. Por quê? É uma forma de guardar o patrimônio. É uma forma de segurar o patrimônio. Entendeu? Você poderia falar que precisa de dinheiro agora e papapá, tem aquele monte de coisa, mas o juiz pode achar, pode considerar que não. Esse dinheiro é pra ser, pra que ela é, porque ele é um dinheiro específico. Agora você já tá recebendo. Agora você tá recebendo. Então, leva a vida conforme você consegue. É isso que importa. Tá? Mas tem sim. Tem isso sim. Entendi. Artigo 14. Pra gente encerrar. Presta atenção nisso aqui. Lá atrás, o que nós falamos? Se não for por exigência médica, é totalmente defeso. Eu dispor do meu corpo. Quando implicar a diminuição de integridade física, eu contarei os bons costumes. Tirando isso, o transplante que pode ser feito. No entanto, é válida quando o objetivo for científico ou altruístico. A disposição gratuita do próprio corpo. No todo ou em parte, pra depois da morte. Olha só que legal. Antes de morrer, eu não posso fazer nada. Mas depois de morto, eu posso falar, não quero ser cremado. Não quero ser enterrado. Acho uma feita de tempo isso. Acho que enterrar, nós estamos fazendo petróleo pro futuro. Afinal, o nosso petróleo diz que é os ossos dos dinossauros. Então, nós estamos fazendo petróleo pro futuro. Eu não quero virar petróleo. Não quero ser enterrado. De forma alguma. Eu quero ir lá pra faculdade de medicina. Lá pra UFM. Eu quero virar cadáver. Lá na aula de anatomia. Posso? Posso. Posso. Depois de morto, eu posso ir pra lá. Por quê? Porque eu estou pensando num objetivo científico. Ou num outro risco. Eu quero fazer o bem. Como que eu posso fazer o bem? É me doando pra um hospital pra estudar. Eu não. Imaginando que eu não passe por turmas e turmas com Covid. E nunca tenha tempo. Eu tenho alguma coisa no meu corpo que mantém isso. Ah, é. Já fizeram. Já me viraram do aviso. Não resolveu? Não. É uma coisa que só resolve comigo. Morto é. Eu posso chegar e falar. Não, então. Eu quero. Depois de morto, eu quero ir pra um laboratório. Pode me levar pro laboratório. Pode me estudar. Que vai ser enterrado. Quero dar continuidade. Posso? Posso. E isso vale no todo ou em parte. Posso doar meus dentes pra faculdade de odontologia. E o resto pra faculdade de medicina? Posso. Posso sim. Totalmente liberado. O Einstein falou que não queria que estudasse o cérebro dele, mas ele estuda de mesmo assim. Sim. Sim. Do mesmo jeito. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Então, eu decido que eu vou doar meu corpo. Vou. Vou doar. Vou doar. Acabou. Eu quero que me estudem. Quero que me levem lá pra faculdade de medicina da Uniub. Beleza? Beleza. Ótimo. Só que aí, eu ou descubro alguma foca trua na Uniub. Ou a Manuela vai, passa em medicina na Uniub. Eu vou lá negociar uma bolsa e eles não querem dar. Ou eu resolvo fazer algum curso na Uniub. Vou bater um papo e sou maltratado. Cara, tem que ser tudo isso comigo. E eu ainda vou dar meu corpo para essa porca essa faculdade? Não vou. Eu posso chegar e falar, ó, eu falei, eu registrei em cartório, que eu queria isso. Mas hoje, não quer mais não. Quer mais não? Pode rasgar isso aí. Pode rasgar esse registro. Eu não quero mais não. Posso? Posso. Tá? Então, eu posso doar meu corpo gratuitamente, com objetivo científico e altruístico. E também posso chegar e revogar a qualquer momento e falar, é, lembra que eu falei? Ia lá, não vou mais. Não vou mais. Pode esquecer que eu não vou mais. Posso? Posso. Claro que posso. Numa boa, sem problemas. Tá? Por que que eu posso? Porque eu estou fazendo algo para o bem das pessoas, só que eu imaginava uma coisa do lugar, agora eu imagino outra. Então, eu posso chegar e falar, ó, não quero, não tenho interesse. Tá? É totalmente normal isso aí. É totalmente legal. Tá joia? Bom, moçada, deixa eu interromper aqui. Aí, a lista já está valendo. Escreve presente aí para mim, que a lista já está valendo. Pode falar, Vitória. Não, professor. É eu, Cleodessa. Ah, Cleodessa. Eu sei. Achei que é a vitória. Ah. Na, acho que, se eu não me engano, é, nas aulas passadas, o senhor estava falando sobre o tempo da Lei Valer, né? Do Bacatio Légis, né? Sim. Aí, se eu, no caso, quero voltar atrás, eu volto na hora ou também tenho um período? Um tempo? Vai depender. Vai depender do que você colocar. Entendeu? Vai depender de como você descreveu. Se você escrever que não, que você quer voltar agora, desde já, ao tempo lá atrás, a uma coisa que estava acontecendo, pode. Não tem importância nenhuma, não. Tá? Não vai depender muito do que você quer. Aí, é a sua vontade. Lembra, o Bacatio Légis, ele só existe em uma situação. Quando a lei não fala nada. Porque, se a lei falar, vale o que a lei estiver falando. Professor, eu tenho uma dúvida sobre o que o Cleodessa ainda ia falar. Desculpa. Não, não. Eu só falei, ok, só. Ah, tá. É... E uma dúvida sobre esse negócio de pesquisa, que se você não quiser mais depois de um tempo, você pode parar. Tá. Mas, e se você morrer, e a sua família, nesse meio tempo que você morreu, sabe, quando está descobrindo as coisas ainda, sobre a causa da morte, essas coisas, descobre que aquela faculdade ou aquele lugar é corrupto, alguma coisa que eles não gostam. Então, eles podem revogar isso ou não? Podem. Podem sim, tá? Podem revogar, podem direcionar para outro lugar. Tem toda, toda a abertura para isso. Pode sim. Por quê? Porque nada é fixo. Não tem nada que era, ó, isso aqui é fixo, isso aqui é travado. Não tem nada disso não, tá? Então, pode revogar? Pode, a qualquer momento, a qualquer momento. Até porque tem uma justificativa, né? Falar, ó, isso aqui contraria o que a gente acha que é o correto. Então, eu quero que isso aqui seja despachado. Pode sim. Vitória. Fala você, Eduarda. Eu? Ah, então fala. Vou falar. Fala o quê? Ah, não, professor, desculpa, eu tinha levantado a mão no começo da aula para a pergunta só que eu já perguntei, esqueci de baixar a mão. Então, tá bom. Fala, Eduarda. Ah, professor, nossa, eu ia te perguntar, tipo, do negócio do útero, mas já faz muito tempo, daí eu acho que nem lembro mais o que que era. Eu esqueci de baixar, desculpa. Não, eu deveria ter parado, eu falei naquela... Quando eu estiver falando, vocês não levantam a mão, não. Vocês abrem o áudio e já me param que eu respondo na hora. Fala, Eduarda. Ah, tá, lembrei. Ah, tá, então fala. A pessoa, para ela fazer uma cirurgia de retirada do útero, ela precisa necessariamente estar com alguma doença ou ela já, tipo, ela tem que ter dois filhos no mínimo ou ela pode tirar, tá, não saudável? Então, ó, depende muito do médico que faz o procedimento, tá? Depende muito da pessoa que faz o procedimento. Mas eu já te adianto o seguinte, se tiver com uma doença, é automático, não tem nenhum que discutir, vai lá e tira. Se não tiver com uma doença, você passa, você faz entrevista, você passa por assistente social, você passa por psicólogo, você passa por um monte de gente até autorizar, tá? Então, além de alguns requisitos, ainda você tem que fazer todo um monte de entrevista para autorizar. É bem difícil, é bem complicado. Doença é rapidão, é fácil. Agora, sem ser doença é mais complicado, sim. Dá um trabalhão danado para resolver. Tá, entendi, obrigada. Enzo, eu queria te perguntar, igual você falou, nos Estados Unidos, por exemplo, uma criança de 10 anos pode ser presa, igual você disse. E aqui no Brasil, como funciona? Não necessariamente sendo uma pessoa emancipada, mas... Porque você também falou que é só a partir dos 18 que começa o penal, não é? Isso. O negócio é o seguinte, Enzo, aqui no Brasil, de zero a 18 anos vale o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, de zero a 18 anos, vocês mesmo, não, não são, não existe crime para vocês, nenhum. Por quê? Porque o Código Penal não alcança vocês. Qualquer coisa que acontecer é julgado pelo que diz o Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Lá nos Estados Unidos, alguns estados, eles aceitam, eles aceitam. Lá, a idade penal é zero, um bebê pode ser condenado, né? Então, depende muito disso. Agora, para nós, não. Então, entre zero e 18 anos, tudo é julgado de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o ECA, tá? Depois do 18 é que passa a ser penal mesmo. Tá bom, obrigado. Júlia. Professor, exemplo. Eu fiquei com dúvida, tive assim, a pessoa não pode tirar, por exemplo, uma parte do corpo dela. Eu entendi mais ou menos isso. Aí, exemplo, vamos supor que o histórico da família dessa pessoa, exemplo, mulher tem câncer de mama. Aí a pessoa pode retirar a mama para prevenção de caso ela tenha algum câncer ou ela não pode? Se o médico consente e autorizar, pode. Entendeu? Aí entra lá, salvo prescrição médica, salvo orientação médica. Se o médico chegar e falar, ó, tem câncer de mama. A mãe tem câncer de mama. A avó teve câncer de mama. Todo mundo teve câncer de mama. A sua chance de ter câncer de mama é imensa. É uma imensa. Você vai amamentar? Não, não vou. Pode tirar. Por orientação médica, pode sim. Pode tirar todo o conteúdo. Não tem problema nenhum, nenhum, nenhum. Então, aí entra no salvo orientação médica. Ela, a pessoa, não poderia, assim, do nada, chegar, passar faca ou pedir. Mas por orientação médica, pode sim. Ok, obrigada, professor. Fala na Júlia. Professor, o pronímico, que é o sobrenome, ele não é obrigado, né? Tipo, você seguiu da família. Ó, ele é obrigatório você ter no da família. Um é obrigador você ter. O qual é você quem escolhe. Certo, então é obrigatório. Isso. Um é obrigatório. Tá. Mas, tipo assim, uma pessoa casa. Aí, ela quer mudar o nome dela. Ela quer tirar um do sobrenome dela. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Andressa Daniela Rosa. Ela chamava antes de casar. Aí, depois, ela casou com o meu pai. O sobrenome do meu pai tem bórs. Então, ela adicionou bórs e tirou o rosa. Isso pode também? Pode. Pra você ter uma ideia hoje, hoje, quem for casar, se eu, se um, geralmente, antigamente, era a esposa quem carregava o sobrenome do marido. Hoje, pode ser o inverso. Não tem nada que fala que não pode ser o inverso. Hoje, pode fazer mistureba dos dois. Desde que você conserve um seu, e a esposa conserve dela, pronto. Acabou. Tá fazendo mistureira. Que legal. Tá bom, então. Hoje, pode. Hoje, não tem mais essa obrigação de ser a esposa carregal do marido. Não. Ok. Pode ser. Inclusive, é o que eu falei. Pode fazer composição. Não tem importância nenhuma, não. Ok. Professor. Oi. Quando acontece assim, nasce o filho, tem alguma coisa falando que é obrigatório ter, por exemplo, o primeiro sobrenome do pai e o primeiro sobrenome da mãe? Alguma coisa assim? Ou pode ser qualquer sobrenome de qualquer um? Ó, dá-se preferência ao sobrenome indicativo da família. Eu vou dar um exemplo. O meu nome, meu nome é Antenor Roberto Pedroso da Silva. Esse da Silva, ele veio inventado do meu vô. A gente não sabe de onde veio. Porque só o irmão mais velho do meu pai e o meu pai, que é o caçula, que tem. O restante, nenhum dos meus tios tem. Nenhum. E na identidade do meu pai e do meu tio, o meu vô está com o nome da Silva. Nuno dos meus outros tios, ele está sem. Então, o nosso nome de família não é o Silva. Nosso nome de família é o Pedroso, que todos têm. A Manuela chama Manuela, Bate, que é o sobrenome da Isola, Pedroso, que é o meu. Pronto. Entendeu? Então, ela não é da Silva. Ela é Pedroso, por quê? Porque ela pegou o sobrenome da família. Mesmo eu tendo o da Silva. Então, na hora do registro, escolhe-se o sobrenome que mais caracteriza a família. Entendeu? O que tem mais caracterização. E outra, como eu falei para vocês, eu não tenho o da minha mãe. Eu não tenho nada da minha mãe. Minha mãe é Tília Varecida de Souza. Eu não tenho. Então, hoje, hoje, eu poderia botar o da minha mãe. Hoje, poderia ter outros, fazer composição. Hoje pode. Mas, dá-se preferência a quê? Ao sobrenome que identifica a família. O que mais identifica a família. É esse que eu passo para frente. Gustavo? Eu queria saber se em caso de acidente, tipo, sei lá, eu fui atropelado e perdi uma perna. Isso significa que vira exigência médica ou não? Não. Você sofreu um acidente. Você perdeu uma perna nesse acidente, isso aí não é não. Isso aí é fatalidade. Isso aí foi um acidente. a não ser que comprometeu uma artéria muito importante da perna e o médico vira e fala não tem mais como salvar porque perdeu muito sangue e porque já comprometeu e nós vamos cortar. Aí é exigência médica. Fora isso, não. É um acidente. É um acidente. Infelizmente, aconteceu. Enzo, Luca. Igual o coelho falou, professor, não, o Enzo Coelho. se uma criança comete um crime no Brasil, tem crime de prisão perpétua nos Estados Unidos ou no Brasil não tem? No Brasil, o máximo nosso é 30 anos para maiores de idade, é o máximo do máximo. O cara é julgado, pega 500 anos, mas ele fica só 30, ainda tem uns atenuantes na cadeia que ele pode ficar até menos, mas o máximo é 30. e para criança e adolescente é 3. 3 anos em lugar de ressocialização, como o Carezano aqui, por exemplo, como a Fundação Casa ex-Fedenho em São Paulo. É no máximo 3 anos e para adulto é no máximo 30 anos. Digada. Professor, o senhor falou desse negócio de sobrenomes, que é o senhor e a minha avó tem irmãos que têm o Floriano e minha avó que tem o Silva. No caso, minha bisavó tem dois nomes. Ela chama Maria Magnaura Floriana e Maria Magnaura da Silva. Só que, por parte da minha avó, ficou caracterizado da Silva. Minha avó tem só isso, de uma da Silva e a licença da Silva que é minha mãe. Aí, no caso, ficou caracterizado é esse. Então, no caso, também tem característica da minha bisavó ou só da minha avó que tem esse sobrenome assim? A grande característica que traz é da sua mãe. Mãe e pai. É a única característica que você traz. O que aconteceu para trás não preocupa. Por que eu trouxe o meu pedroso? Porque eu consegui mostrar que na família do meu pai o pedroso é o mais forte já que a grande maioria dos irmãos que meu pai eram nove irmãos sete não tem da Silva. Só dois que eu tenho. Então, ficou fácil. Agora, se você conseguir mostrar no caso que não, que sua bisavó teve mais filhos e teve mais com outro sobrenome que só você saiu nesse ramo aí você consegue pegar lá atrás sim. tá? Mas aí tem que buscar histórico, aquelas coisas tudo, né? Júlia? Professor, é obrigatório, por exemplo, eu tenho uma filha, é obrigatório eu pôr um sobrenome meu, do meu marido ou eu posso inventar algum nome? Tipo assim, posso pôr um nome que nem tem assim na minha família? Desde que tenha o seu marido no meio ali, pode, pode inventar sim. Tá? Pode sim. Mas tem que estar ali na, na quiçassa tem que estar lá. Tá bom? Não pode deixar de estar não. Senão, não é válido. Ok, obrigada. Tá. Fala na Júlia, aí a gente encerra porque o Admirso vai me bater. Ele já avisou aqui que a sala tá aberta. Tá. Professor, no Brasil não tem pena de morte, porque a lei brasileira ela priva vidas, né? Uhum, isso. E outra pergunta, é tipo assim, uma pessoa que tem um nome muito grande, ela, se ela quiser, ela pode ir ali diminuir o nome dela ou não? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, na Júlia. O Brasil não tem pena de morte porque o Brasil, ele constitucionalmente, tá, na Constituição ele garante o direito à vida. Tá? Então, como na Constituição ele garante, pra eu autorizar a pena de morte ou aborto ou qualquer coisa, eu tenho que mudar a Constituição e tirar o direito à vida da Constituição. Deixar só numa lei, aí lei contra lei, a gente dá um jeito. Tá? Então, por isso que nós não temos pena de morte, por isso que nós não temos aborto. Ali, apesar de que, vírgula, prestem atenção, no Brasil existe sim, na Constituição existe sim, um caso de pena de morte. É admitida a pena de morte quando o Brasil estiver em guerra declarada e a pena de morte contra inimigos que venham matar brasileiros. Aí pode. Se a gente tiver um período de guerra, fica autorizado. Tá? Então, eu falo, existe pena de morte no Brasil? Não, não existe. No Brasil não existe. O Brasil autoriza a pena de morte? Autoriza. Autoriza sim. Em tempos de guerra. É um caso que autoriza. Exatamente. Tá? Com relação ao nome. Pode. Com 18 anos você pode chegar no juiz, falar, ah, Ana, Júlia, Naves, Borges, da Silva, Ferreira, Albuquerque, Guilhia, Molhães e Bragança. Não, tá me enchendo o saco isso. Tá me enchendo o saco. Inventaram um monte de nome no meio. Eu não quero. Eu quero Ana, Júlia, Naves Borges. Pode. Naves, da mamãe Borges, do papai, ou contar. Pode. O juiz autoriza. Tira. Tira tudo. Por quê? Porque é um tipo de coisa que pode estar te prejudicando. Então, um nome grande desse pode estar te prejudicando. Tá? Então, tira sim. Corta sim. Não, eu fiquei curiosa porque eu tenho uma pessoa da minha família que ela tem todo o nome da mãe e todo o nome do pai. Então, tipo assim, o nome dela é muito grande. É uma bíblia, Kelson. Exagerada. Mas, então tá, professor. Muito obrigada, viu? Pode, pode sim. Pode fazer isso sim. Tá? Moçada, todo mundo colocou presente ali pra mim, todo mundo anotou ali no chat pra valer pra nossa chamadinha. Tá? Não esqueçam de colocar o presente ali quem não colocou. no mais valeu, moçada, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou interromper a gravação e vou liberá-los antes que o Admilson me bate. Ele já reclama que eu demoro demais e ele vai me bater falando que eu demoro demais na minha aula. Falou? Quem já colocou presente tá liberado. Valeu, galera. Forte abraço. Até quarta-feira. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, até mais. Tchau, professora. Obrigada. Nada, tchau. Tchau, professora. Obrigada. Tchau.